A CIDADE DA BATATA Senhor Batata Bem-vindos à Cidade da Batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Vejam como os vegetais crescem Saibam como eles nos mantêm em forma e saudáveis E sejam lançados ao espaço por um foguete de batata A Peppa e seus amigos estão indo passear no foguete de batata George também quer passear no foguete de batata Você tem certeza, George? Parece um pouco alto Papai Pig não gosta de alturas Vamos logo, Papai Pig! Eu não vou embarcar George é muito pequeno para ir sozinho Ah, tudo bem Faça isso rápido Ah, isso é muito rápido! O George mudou de ideia Puxa vida, George Vem com a mamãe Talvez eu deva sair também Ligar o motor! Divirta-se, Papai Pig! Está parado Que bom que acabou! Isso é genial! Isso foi divertido, não foi, Papai? Ah, sim Muito divertido Mamãe, o que é isso? Dê a volta e coloque a cabeça pelo buraco Agora o que acontece? Prontinho, Peppa Agora você é um tigre Eu sou um tigre George, o que você quer ser? Dinossauro Um dinossauro? Ah, que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre Eu sou um tigre Eu também Tigre não diz au au Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes E eu sou uma gata Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem O tigre engatinha bem devagar E depois ele pula O tigre gosta de se limpar com a língua E quando o tigre está feliz, então ele ronrona Olá, crianças Minha nossa Vocês são todos tigres E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro Isso mesmo Vamos achar um balão de dinossauro para o George Vamos pegar balões para todos Olá, madame gazela Nós queremos alguns balões Certamente Eu tenho vários tipos diferentes Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa Pode me dar um canguru? Um leão, por favor? Um macaco, por favor? Um papagaio, por favor? Sim, eu tenho todos esses E o mais importante de todos Queremos um balão de dinossauro para o George Ah, puxa Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro Ah, puxa É um pouco alto demais para o George Não se preocupe, George Eu vou com você Custa um real Por favor O George não tem mais medo de altura Ah, é um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas A escada está cheia de crianças É por aqui que se desce o Papai Pig Ah, tudo bem Venham, venham Se acertarem o alvo Vão ganhar um urso de pelúcia gigante Isso é fácil para você, mamãe Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa Não se preocupe Você não vai ganhar Mulheres não são boas nisso Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata A mamãe Pig ganhou Inacreditável E aqui está seu urso gigante Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe São muito grandes Não, não são O Papai Pig e o George estão na roda gigante Segurem firme Ah, é realmente alto Ah, ainda bem que acabou São cinco voltas por apenas um real Cinco voltas? Ah, ah, não Venham, venham Testem a sua força no velho jogo do martelo O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo Se o sino tocar, você ganha um prêmio Não precisa de habilidade Mas você precisa ser Todo mundo veio para assistir o salto em poça do Papai Pig Ah, eu me divirto muito Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, Sr. Batata Boa sorte, Sr. Pig Ah, mas onde estão suas botas da sorte? Ah, estão aqui Obrigado, Vovô Pig Eu sinto o cheiro de tomates E agora o salto em poça do Papai Pig Papai Pig está pensando Preparar, apontar, vai! Eu devo estar em harmonia com a poça Eu devo ser uma poça A poça se foi A poça veio para cima de todos nós Papai Pig ficou em harmonia com a poça Todo mundo ficou em harmonia com a poça É um novo recorde mundial Viva! Papai Pig campeão E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama Venho treinando a Peppa Ah, sendo treinada pelo mestre O que você aprendeu? Se você pular em poça de lama Você nunca deve esquecer de usar as suas botas Nós ainda podemos pular, Kylie O George é bom em pular, sem dúvida Mas eu sou a melhor Olha só isso É assim que eu faço Agora você tenta, Kylie Tudo bem Cangurus podem pular muito alto Uau! Aí está a Rebeca Olá, Rebeca Essa é minha amiga, Kylie Olá, Kylie Estão brincando de quê? Nós estamos pulando Coelhos são muito bons pulando Vejam só isso Muito bom, Rebeca Mas esse não é tão bom quanto o da minha amiga Kylie Vai frente Dê o seu pulo, Kylie Eu não quero mostrar Pula logo Tudo bem Isso é muito alto A Kylie é a melhor em pular alto Aí vem o Pedro Olá, pessoal Olá, Pedro Essa aqui é a minha amiguinha Kylie Canguru Ela é minha amiga E ela pode pular mais alto do que qualquer um Ninguém pode pular mais alto do que eu No meu super salto espacial Mostra ele, Kylie Mas o Pedro foi muito bem Pule agora Tudo bem Uau! A Kylie Canguru é a melhor em pular Eu poderia pular mais alto Mas eu estou um pouco cansado Ah! O que é que foi isso? Está chovendo Como eu disse Se você quer que chova Faça um churrasco Eu acho que a gente vai ter que ir pra dentro O quê? E perder a chuva? Senhor Canguru Tem um grande guarda-chuva Para proteger todos da chuva A comida está pronta Quem está com fome? Eu! Alô? Papai Pink Você pode voltar pra casa sozinho? A dona Coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Fomos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Está com um pouco de lama Vamos, carro Papai Pig precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal Alô? Serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig Vou passá-lo para o maior serviço de resgate da terra Que barulho é esse? Eu estou voando O helicóptero da Dona Coelha resgatou o papai Pig Viva! Papai sortudo, acabou conseguindo o passeio de helicóptero Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima Ele pode ir para baixo E pode dar voltas e mais voltas A Suzy está tentando não ser vista Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro Aqui estão Obrigada, mamãe A Suzy voltou com os biscoitos Viva! Shhh! Viva! E ninguém viu você? Não Bom, só um adulto Cuidado Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto Fazendo coisas secretas E a Suzy disse para todo mundo Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Qual é? Pequenidonudol Pequenidonudol? É isso aí Está dentro O que acontece agora? Cuidado É o Papai Pig Fala com meu pai Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá Ah, como vai, Senhora Ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai Porque é um adulto Ah, minha mãe é um adulto também Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai E qual é? Papadidododododam Papadidododododam Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig Vai lá, siga a mamãe Em segredo, papai E posso ser uma... Uma ameixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo Barril da Sorte Venham, venham! Para o Barril da Sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro! O senhor está com o rosto verde Eu sou uma maçã O senhor gostaria de tentar o Barril da Sorte? Tudo bem O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do Barril Todo mundo vence O Sr. Touro ganhou uma boneca Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado! O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do Barril da Sorte Venham, venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais Obrigada! É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola Eu sou muito bom em corridas Não é só uma corrida, papai É uma corrida de saco O Sr. tem que entrar no sapo e pular até lá Tá bom, papai? O mais rápido que puder Certo Em suas marcas Preparar Pai! E eles caíram E eles estão de volta novamente Viva! Continue indo, pai! Não vai, Sr. Consegue! É isso aí! E a minha mãe é vencedora! Viva! Foi divertido, não foi? Sim! Muito divertido! Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas Obrigado, crianças! E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola De novo! Viva! Mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo Era uma noite escura e de tempestade Eu estava em uma aventura Prontos? Mas não está ventando! E nem é noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, Vô Coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos! Eu não consigo ver nenhum crocodilo Você tem que fingir Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda! Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim! Prontos? Não se esqueçam do grito! Ah! Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo! Grandes atletas saltam sobre ele bem assim! Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele! Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, Vô Coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros! Eu sou o Chapeuzinho Vermelho! Muito bem! E depois? Vou visitar minha vovó! Vou visitar minha vovó! Bravo, Peppa! O Danny vai ser o Lobo Mau! O Vovô Cão e a Mamãe Cão estão ajudando ele a ensaiar! Eu sou o Lobo Mau! Tente não rir, Danny! Tem que ser mais assustador! Tente assim, Danny! Eu sou o Lobo Mau e vou comer vocês todos! Viu só? Vi! Foi mesmo muito assustador! O Pedro vai ser o caçador! Ele vai salvar a Peppa do Lobo Mau! É... Sou um caçador e... O Pedro está envergonhado! Nem! Você diz! Eu vou afugentar você, seu Lobo Mau! É... Vá embora, Lobo Levado! Muito bem, Pedro! A Rebeca vai ser a vovózinha! O que eu digo, Mamãe? Vamos ver! No começo da peça, o Lobo Mau te tranca no armário! Depois, no final da peça, o caçador te salva! E você diz... Obrigada! Obrigada! Muito bem, Rebeca! Todos vieram assistir a peça da escola! Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa peça, o Chapeuzinho Vermelho! Antes, vamos conhecer os atores! Por favor, senhores, pelo bem dos atores, nada de fotografias! Ele achou um feijão mágico! Ah, sim! Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão que foi até o céu! É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível! Mas eu não quero isso! Eu quero uma princesa! Ah, sim! Lá ele encontrou a linda princesa Pedro! E Sir George, bravo cavaleiro! E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas! A mamãe, papai e vovó Pig estão esperando para jantar! Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig! O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada! Você acordou os pequeninos! Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Pig! Eu sou muito bom em finais de história! Vovó Pig, pode ir descendo! Eu não vou demorar! Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar! Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim! Aí todos acordaram e apareceu um mágico! Um mágico? Sim, um mágico! Que vai fazer um grande show de mágica! Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador! A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar! Essa história de dormir não parece estar funcionando! Eu sou perito em contar histórias para dormir! Vou colocá-los para dormir num instante! Dragão amedrontador! Vovó Pig, George, voltem para a cama! Mas já o vovó ainda não terminou a historinha, papai! Eu vou terminar a história! Isso que é um dinossauro! Ele é um brontossauro! Na verdade, o nome correto é apatossauro! Mas você é um bocado esperto! Sim! Meus pequenos exploradores, vocês estão prontos para a próxima aventura? Sim, meu coelho! Nós temos que encontrar um ovo! Um ovo? Mas ovos são pequenos! Ele poderia estar em qualquer lugar! Deixa comigo! Raposas adoram caçar ovos! O Fred tem um ótimo sentido do olfato! Uau! Mas que ovo! Ele é enorme! Por que o ovo é tão grande? É um ovo de dinossauro! É de verdade? Não! É melhor que o de verdade! É de brincadeira! Vejam isso! Vamos, dinossauro! O ovo de dinossauro tem um bolo de aniversário dentro dele! Viva! Este não é um bolo de mentira, não é, avô coelho? Não, o bolo é de verdade! E é muito gostoso! Quem quer um pedaço? Eu! Eu! Primeiro o aniversariante! Aqui está, Fred! É de feliz aniversário, Fred! Hora para um pouco de música e dança! Todos repetindo! Pise forte! Pisada forte de dinossauro! Faça o ungido! Faça o ungido do dinossauro! Pise forte! Pise! Pise! Ruja! 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 Pise forte! Faça o ungido do dinossauro! Esse é o melhor aniversário que eu já tive! Que tal ao supermercado? Sim! Eu não acho que o Ted Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã! A Peppa está levando o Ted Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo! Laranjas, maçãs, bananas... Muito interessante mesmo! Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X! X! Ah, ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Ted Escolinha? O Ted Escolinha está perdido. Papai, o senhor perdeu o Ted Escolinha! Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá! Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted Escolinha. Ah, não! Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Ted Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Ted Escolinha nas árvores. Papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Ted Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah, esse é o Ted na minha cama. Esse é o Ted na minha cozinha. E aqui as fotos que o George tirou no supermercado. Ah, Ted Escolinha. Eu sei onde ele está. Todos vieram vestidos como pirata. Yo, ho, ho! Pedro Pônia está vestido como cowboy. Ih-ha! Salve, salve, marujos! Esse é o Vovocão, vestido como pirata. Olá, como vai, Vovocão? Me chame de Barba de Cão. Olá, Barba de Cão! Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Por que ele fala engraçado? É conversa de pirata. Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam... Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro. O Vovocão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro. Mas será emocionante. Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano. Na época, eu tinha um monte de ouro que era meu por direito. Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig. O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Pig levou o meu tesouro. Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como Vovó Pig. Ah! Vovó Pig! O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, Vovó Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O Vovó Pig e a Poli-Papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto. O vento sopra. Vamos lá. E o que isso significa? Corram para o barco. Yeah! Go! 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 Eu tenho tambores. Esses tambores são chamados de bongô, Dany. E você bate nele com as mãos assim. Eu tenho um bongô achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Uh! Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Miau. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candy é chamado de guiro e vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com dez. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de cinco. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanhola. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não. Só faço o barulho do cliquete-clequete. Ah! Vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim! Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar aos likes! Parem! 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 Olá, Peppa. Olá, George. O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. Ah, sim, é claro. Olá, mamãe. Olá. E este é o papai Pig. George. E olá para você também, papai. Com licença. Tenho muito trabalho a fazer. Alô? Sim. Faça isso. Faça aquilo. Não, obrigada. Adeus. A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe. Mas o George está um pouco entediado. Desculpe, papai. Estou acabando. Pronto. Acabei. Vamos, papai. Está na hora de você ir trabalhar. Tchau para vocês, mamãe e papai. Adeus. O papai está cavando no jardim. Olá, Peppa. Olá, George. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. E esse é o papai Pig. O papai está aqui para trabalhar. Quanta gentileza, papai Pig. Mas tenha cuidado. É um buraco bem fundo. Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai. Eu também quero tentar roncar bem alto. Sorvete, pessoal. Sorvete! Peppa, George, tem que tirar essas roupas com lama antes de comer. Eu sou a mamãe Pig e esse é o papai Pig. A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa. Miau. Olá, Peppa. Olá. Sou uma princesa das fadas. Sou uma bruxa. Miau. Tenho uma varinha de condão. Eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. Dinossauro. Puxa, o George está com medo do seu próprio reflexo. George, seu bobinho. Olhe, é você no espelho. Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu, 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 eu. Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz, eu sou o juiz. Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira. Eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou pirata. Terra à vista. Agora a Candy. Miau. Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. O próximo. Eu sou um palhaço. Engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. Que linda. E o meu irmãozinho é um dinossauro feroz. O Reino Unido está no escorregador. A França e a Suíça estão nos balanços. A Alemanha está brincando de amarelinha. Um, dois, três. Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia. Estou fazendo um grande castelo de areia. Ihá! Aqui está a Holanda e Japão. Ah, ahm. Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês. Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Puxa vida. Não há espaço suficiente na caixa de areia para mais de quatro países. O que está acontecendo? Agora é a nossa vez na caixa de areia. Mas nós estávamos aqui primeiro. A Suzy está sendo um pouco mão dona. O George começou, tá? Deixe o George em paz. Ele é pequeno, Suzy. Alô, 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 alô? Mas que barulheira toda é essa aqui, hein? Eles estão querendo nos empurrar para fora da caixa de areia. Não, não estamos. Sim, estão. O George começou. Puxa vida. Os países do mundo não estão brincando muito bem juntos. Paz e harmonia no mundo. Oh, que barulho é esse? Oh, não. Os países estão brigando. Nós queremos brincar também. Só vocês brincam. Nós podemos, sim. Isso não é justo. Não, não é. Eu não gostei de brincar também. Vamos brincar. Para de discutir. Suzy, você está sempre dizendo às pessoas o que fazer. Não, eu não estou. Não, eu não estou. Porque ela sempre faz isso. Crianças, crianças, o que aconteceu? Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia não compartilham a caixa de areia. A Holanda está sendo mandona. Você que gosta de mandar. Já é o bastante. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Olá, Zoe. Está bonita hoje? Obrigada, Suzy. É o meu vestido novo. Por que não está falando, Peppa? É. Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo. De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela. E que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente. Eu não vou falar. Nunca mais, tá legal? A partir de agora. Olá, pessoal. Olá, Danny. Olá, Danny. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Você não pode acenar com a cabeça. Isso é trapaça. E não pode piscar. Olá, pessoal. Olá, Pedro. O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, está legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha para mim. Eu sou a Suzy. Me olhem. Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, Bubabum. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem. Então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar a minha mamãe. Mamãe, vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Olá, Senhora Pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovô Pata. Vovô Pato. Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Oh, não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Ah, você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o Vovô Cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig. Salve, salve. Pim, pip. Navajando azulinho, pode acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa. Obrigada pelas ótimas férias. Senhora, vande acampar. Ha, ha, ha. Não tem de quê. É muito bom sair de férias. Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vamos ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga para mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim. É ouro de plástico. Uuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. Né? Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Oh! Oh! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Mas aí, só tem uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. Pá, pá, pá! Quatro sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Morango vermelho pra mim. E o do George é... Aju! Que delícia! Olha! O sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. Uh! E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim! Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah! Vamos lá! Uuuuh! Hoje é um dia de sol. É um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E ela é bem assim. Sou um vaqueiro e eu como feijóis com um bing e um bong. E o bong. Oeste Selvagem. E os animais selvagens estavam à procura de comida. Procurando por comida de noite? Alguns animais comem à noite, Suzy. Animais selvagens. E o valente vaqueiro Pedro estava sozinho em sua cabana. Mas ele não podia dormir aqui porque alguma coisa estava do lado de fora da cabana? Não era isso? Era um animal selvagem? O que é isso? É um animal selvagem! É um pequeno passarinho que veio dar uma olhada na cabana do Pedro. Eu tinha pensado que fosse uma águia. Águias vivem no Oeste Selvagem. Vocês estão todos bem? Sim, mamãe. Está quase na hora de entrar. Mas nós ainda não fingimos que estamos dormindo. Todo mundo de volta para a cabana. Boa noite, parceiros. Boa noite, carinha Pedro. Que bom que não tem nenhum animal selvagem lá fora. Animais selvagens! É um lobo! Sim, é o meu pai. Pedro, quer brincar de pula-corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Uh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito! Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faram oito! Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pulando sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmund, tragam a corda de pular mais longa. Olá. Eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe. Quer jogar conosco? Tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez. Ah, é um dinossauro mesmo. Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não, mas ela tem uma língua muito comprida. Doutora Hamster, ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa. Tiddles, a tartaruga fugiu. Não se preocupe, Doutora Hamster. Vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Posso sentir o cheiro do Tiddles. Por aqui. O frete tem o sentido do olfato muito bom. Lá está o Tiddles. Tiddles está em cima da árvore. Ah, melhor eu pedir ajuda. Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha. Ah, incêndio! Incêndio! Aqui é a do bombeiro. Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore. O quê? De novo? Emergência! Emergência! Tartaruga em cima da árvore! Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores. Você é uma tartaruga. Afastem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação. Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei. Uhul! Aqui estão eles. Sãos e salvos. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim! Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir serpintinhos? Piu, 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 piu. Sou amarelinho, minha cama é de palha, piu, 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 pi Ele não sabe falar, Peppa. Mas um dia ele vai poder falar. Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada. Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho. Olha, esse é um carrinho inteligente. É, cinco marchas para lamas e ABS de série. Blá, 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 blá. Isso é como falam os pais. Alexander gosta quando você fala, Peppa. Isso é porque eu sou muito interessante. Olha, esse é o céu. Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva. Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas. A chuva também faz força de lama. Peppa achou uma grande poça de lama. Olha, Alexander. Estou pulando para cima e para baixo. Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças. Poças. Alexander, dize sua primeira palavra. Poças. Poças. Eu que ensinei a dizer isso. Poças. Vamos brincar de esconde-esconde. Tá, eu vou contar. Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata. Prontos ou não, aqui vou eu. Achei vocês. Agora, onde está o George? Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum. Eu desisto. Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovocão. George esperto. Agora, temos que ir para casa antes que fique escuro. Ah, está ficando escuro. Não se preocupe. A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa. O vovô coelho está pronto para dormir. Ah, meu novo livro. Como funciona um farol. Capítulo 1. Eu vou ler o resto amanhã. É melhor desligar a luz. Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz. Sim, nós sabemos. Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe. Viva! Está chegando o nevo rio. Eu não consigo mais ver a luz. Somos nós de novo. Você poderia tocar a sirene? É claro. Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa. O vovô coelho está guiando eles para casa. Sua voz é uma sirene. Esse é o caminho de casa! Os pais estão aqui para pegar as crianças. Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata. E nós fomos ao farol. O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança. Isso é bom. O avô coelho cantou uma canção. Vocês gostariam de ouvir? Não. Obrigado. Sim, por favor. Eu venci cedo. Essa é a loja do Sr. Raposo. Olá, olá. Como eu posso ajudar? É o aniversário de casamento da vovó e do vovô Pig. Os dois são muito velhos e precisam de um presente. A minha loja tem de tudo. Tenho certeza de que encontrarão alguma coisa que gostem. Olha, é um urso. Eu gostei dele. Esse pode ser o presente? Peppa, o presente não é para você. É para a vovó e para o vovô Pig. Ah, é? Olha, dentes engraçados. Essa é uma dentadura de brinquedo. Muito popular. Podemos dar os dentes de presente para a vovó e o vovô? Acho que o vovô e a vovó têm todos os dentes que precisam, Peppa. A sua avó e o seu avô gostam de jardinagem e escavação? Sim. Então, por que não levam para eles um balde e uma pá? Compre um e ganhe o outro. Ele já tem pás, baldes e garfos e tudo mais. Que coisa. Já sei. Vovô gosta de navegar do seu barco. Não fale mais. Eu tenho qualquer coisa que um marinheiro poderia desejar. O senhor tem um tesouro de pirata? Ah, eu tenho tudo, menos tesouro pirata. Vovó e vovô Pig gostam de antiguidades? O que é antiguidade? Antiguidade significa antigo e raro. Normalmente, sim. Mas minhas antiguidades são novas em folha. Essa cadeira vem em um conjunto de doze. Bom, não é? É feita de carvalho. Sim, é feita de carvalho de plástico. Ela é confortável. Não deve sentar nelas. Cadeiras antigas não são para sentar. Então, o que o senhor faz com elas? Você olha. Isso não é muito divertido. Mesmo para um adulto. Comprar um presente para a vovó e o vovô é um trabalho difícil. Eu não entendo. Minha loja vende de tudo. Salve, salve, Peppa e George. Estamos prontos para navegar. Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto. Cuidado para não bater na grande madeira, vovô. Isso é uma estaca de amarração. Eu não vou bater. Vovó Pig, tem um grande buraco no seu barco. Ah, não é nada. É só um arranhão. Uh, o barco do Vovó Pig está afundando. Rápido, Vovó Pig. Pule daí. Um capitão nunca abandona um navio afundando. O barco do Vovó Pig foi parar no fundo do rio. É o Vovó Cão. Salve, salve, Vovó Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele. Oh, ele afundou. Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovó Cão e Vovó Pig são os melhores amigos. Pegue essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do Vovó Cão levantou o barco do Vovó Pig para fora da água. Uau! Próxima parada, estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é um lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do Vovó Coelho. Salve, salve, marujos! Salve, salve, Vovó Coelho! Ui, quem fez isso com seu barco, Vovó Pig? Alguém o empurrou numa estaca de amarração. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso está parecendo esconde-esconde. Mas quando você encontra a pessoa, você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar, até que todos estejam escondidos lá. Igual uma lata de sardinhas. Tudo bem, vamos tentar este. George, você se esconde primeiro. Um, dois, três... O George está procurando um lugar para se esconder. Nove, dez! Vamos nós! George, eu posso ver sua calda enroscada. A Bela está se escondendo com o George. Mexa-se, George. Assim vocês! Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George. Mexam-se! Aí estão todos vocês! Agora Belinda precisa se espremer muito. Mexam-se! Nós somos sardinhas em lata! Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim. Vamos apenas relaxar um pouco. Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas. Eu gosto de falar. Blá, blá, blá. Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Eu gosto de música vermelha. Eu gosto de música verde. E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil. Não, não, não. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Aqui, uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. Depois, nós enrolamos em volta, bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Tá vendo? É uma xícara. Agora, temos duas xícaras. Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras. Vamos todos fazer xícaras. Sim! Dinossauro. O George fez um dinossauro. Puxa vida, ele sempre faz dinossauros. Uau! Oh, que dinossauro assustador. Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno. O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura. O jogo de chá deve estar pronto. Lista! Agora, nós pintamos. As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes. O jogo de chá está pronto. Agora, nós podemos ter nossa festa do chá. Tem xícara para todo mundo. Ah, esquecemos de fazer o bule de chá. Já sei. O dinossauro do George pode ser o bule de chá. Sim. Aqui está um grande pedaço de papel azul. A Peppa e o George fizeram um grande avião azul. Papai Pig! Olá, pessoal. Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem, ele continua voando. Tchau, tchau, avião. Tchau, tchau. Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles. Esse é um dos seus importantes papéis, papai. Olha aí! Sim, obrigado, Peppa. Por que nós estamos no Lago dos Patos? Já vi tudo. Obrigado, senhora pata. O único que está faltando agora é um papel azul bem grande. Ah, ele é grande e é azul. Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim. Talvez eu deva ligar para o escritório. Esse é o escritório do Papai Pig. Alô, Papai Pig. Você achou os papéis? Eu achei alguns deles. O único que nós precisamos é o grande papel azul. Isso pode ser um problema. Papai, jogou fora. Você jogou fora? E ele voou e voou e voou para longe. Ah, ele está aqui. Está fora. Olhe os ouvidos, boca... Está se mexendo. Você está fora, sai. Richard e Edmond estão fora. Então aqui está a grande vencedora. Viva! Você ganhou uma medalha. É feita de ouro de plástico de verdade. Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou. Está bem. Agora é hora de passar o pacote. Quando a música tocar, passe em volta o pacote. Quando a música parar, tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso. Edmond conseguiu uma medalha. Vai logo, Richard. É só você tirar o papel. Richard conseguiu uma medalha. George conseguiu uma medalha. Passa um pacote. Puxa, George não está passando o pacote. Não, George. Dá pra ela. É da Zaza. É um urso gigante. Edmond venceu. Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou. Ah, está bem. Agora é hora de comer. Viva! Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau, que monte de livros. Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui pra ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, Mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. Por que o Pipe do computador? Ele está verificando pra ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar pra você. Poxa, Papai Pig, você ficou com esse livro por 10 anos. Papai levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim, a sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escofa os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. infraparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparpar